Independente do que aconteça Eu não quero ter vocês peixas Eu acho que eu sou de você Chego Sinto o que eu sou do teu peito Eu não vou me tomar tudo que eu sei E dá muita alegria Seu olhar faz formado o mar É lindo, um te dar de fé E cantar a noite Quero ser feliz também Na reta nossa paz Que eu não deseja parar tudo que vem Por isso que eu sou do teu peito